Essa Reza O Lerê Lerê A Pai Joaquim 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 Essa Reza é boa, essa Reza é brava Essa Reza é cara, quem fizer cantar Essa Reza é forte, essa Reza ajuda Essa Reza é sorte pra quem precisar Vou lhe dizer, sete, três, um dez Se eu tropeço a quem não olha, onde bota os pés Passou das dez ou subiu ladeira Se manda entrar no túnel, é noutra bandeira Se estou cansada, bota em oficina O meu carro tá quebrado ou falta gasolina Escreveu, não leu, é bandeira dois Fé em Deus e pé na tábua pra cobrar depois Essa Reza é boa, essa Reza é brava Essa Reza é grata, quem quiser cantar Essa Reza é forte, essa Reza ajuda Essa Reza é sorte pra quem precisar Essa Reza é boa, essa Reza é brava Essa Reza é grata, quem quiser cantar Essa Reza é forte, essa Reza ajuda Essa Reza é sorte pra quem precisar O Lerê Lerê A Pai Joaquim 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 Tchau, tchau.